Vamos lá fazer esse vídeo modelo short da Amitriptilina, um dos remédios que mais se perguntam aqui. A gente utiliza muito na neuro, no contexto do paciente que tem dor de cabeça, para profilaxia de enxaqueca, né? Ele funciona muito bem, também para o quadro de depressão é possível utilizar ele. De maneira geral, ele não costuma ser nossa primeira escolha, porque ele tem efeito colateral, às vezes, de ganho de peso. Não é todo mundo que tem, mas como geralmente, né, em quadro de enxaqueca, a gente prescreve muita mulher, então muitas vezes elas param o uso porque notam que estão ganhando peso. E, óbvio, lê a bula, né, preocupa por causa disso, né? Mas de qualquer jeito, ele é muito utilizado, eu prescrevo com frequência, explico direitinho para os pacientes e muita gente melhora com ele, né? Em especial nesses quadros de enxaqueca, né? Mas também para dor neuropática, dor que envolve formigamento, a gente também costuma utilizar. Eu tenho um vídeo longo aqui explicando melhor sobre ele na playlist de medicação. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá que eu conto cada detalhe um pouquinho melhor desse remédio, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.